Música Bom gente, agora nós estamos aqui na linha Savaris Com a família Lazareti Com o Santo Com a Tosa Evely E com a Marina Família Lazareti Que você está aqui na Colônia E trabalha com as vacas Com as ucchias Vendendo latte E nós não temos começado a falar com o nono Como se fosse estiagas Porque agora nós temos visto que é toda a modernidade Qual é tudo diferente Mas como se fosse estiagas? Você tinha uma vasca de latte? Sim, sempre viva uma vasca 2 ou 3 vasca E tem tudo aqui Tudo aqui? Mas para o gasto para vender? Vendendo um pouquinho, mas poucas coisas Não é? A maioria era para o gasto Primeiro que eu saia, qual era? Quei porco Sempre uma moça de porco Piantando um pouco de soia Você tinha o lambico depois? Sim, o lambico Depois nós fizemos uma associação Depois começou o lambico Sim, fazer a cachaça Porque esses anos nós fizemos a cachaça só para beber Só para consumo Sim Quando eu me lembro de todos Eu me lembro de todas as terças Eu me faço a cachaça Para consumo Depois de formar a associação Nós fizemos a cachaça Eu me lembro de um calito que escalda a casa inteira E o compara será ver Que eu tenho própria escamparia Se a cachaça para grama, tudo vai voltar a virar Sempre levaram o braço Agora nós levamos o braço assim, não? Era diferente? E portar os pequenininhos sobre a rosa Sentar ali embaixo da ummbria Se a cachaça E eu me lembro de um cachaça E eu me lembro de uma casa E eu me lembro de uma casa Eu me lembro de um pedaço E então eu não E eu lembro de um pedaço E eu me lembro de um pedaço E eu me lembro de um pedaço E eu me lembro de um pedaço Que quer falar em português Você pode falar em português, né? Para as pessoas aqui Você ainda trabalha aqui Ainda na Roça? E você gosta? Doze E a gente está vendo ali Você tirando o leite e ajudando Bacana isso, hein? E como é que você vai na escola? Bem! Você continua Mas de como você faz por exemplo na escola? Você vai a pé? Você vai de carro? Você vai de ônibus? Eu vou de ônibus Eu tenho ônibus que espera Ônibus é aqui buscar você E você estuda de manhã? De tarde? Você estuda de tarde É E que sério você está? O sétimo E o que você pensa em ser quando você crescer? Já tem ainda a ideia de qual vai ser a sua posição? Não Ainda não? Vamos estar novinho ainda, né? Por enquanto está por aqui trabalhando também, ajudando E você gosta? Sim A nona me cuidou quando eu era pequena enquanto o pai e a mãe iam trabalhar E eu gosto Você gosta de ficar por aqui? E você não tem medo que a máquina te dá uma coisa, não? Tenho É Evelyn, para a minha niente italiana? Niente? Mas agora eu disse, niente É É Eu entendo Eu entendo Você entende italiana? Só não consegue falar Mas entende tudo ou entende pouco? Eu entendi tudo que você está falando Olha só, então, né? Essa é a nossa realidade, né? Os jovens, alguns entendem, outros não entendem nada, mas já é um ponto positivo, né? A Evelyn não fala, mas ela consegue entender, consegue compreender aquilo que a gente está me falando aqui, né? Mas isso é bastante importante, mas é interessante aprender, tá, Evelyn? É bem interessante a gente saber, antigamente o nosso Italian, há um tempo atrás ele era considerado uma língua, uma língua de ignorante, né? É Língua de baúqui Mas hoje é diferente, felizmente a coisa está mudando, ele está tendo um reconhecimento mais cultural, inclusive didático e até algumas escolas já estão adotando, tem curso de Italian, hoje é importante aprender, né? Ah, pois Preservar o dialeto da nossa entidade É Nesse ano, os nossos genitores aqui, que estavam aqui, eram perseguidos porque eram italianos Eles eram italianos, eram rosários E eram perseguidos E viniste aqui a cuidar, nasceram, se eles eram bem, se eles eram unidos em todos quantos E fomos correndo E depois viniste aqui para acomodar Mas nem os italianos podiam cantar e rezar E você fez correndo aqueles que viniste para fazer a proibição? É isso É Né? Emelie, quantos anos? Dizem outra vez? Doze 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 anos Doze Doze